Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Princesa escrava, filha de Oloro Nosso anjo de cor fez sua glória no amor Na dor, no amor Na dor, no amor Escrava Anastácia, seu povo se ergue a cantar Cada dia encontrar-te, cada lamento altar Ojo, ojo Princesa africana, filha de Oloro Filha de uma escrava, filha de Oxô Com seus olhos azuis Teve a pena de luz De luz Que reluz De luz Que reluz Escrava Anastácia, seu povo se ergue a cantar Cada dia encontrar-te, cada lamento altar Escreva Anastácia, seu povo se ergue a cantar Cada dia encontrar-te, cada lamento altar Oh, 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 hoje o ouro Oh, 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 oh Obrigado.